E agora pessoal, mais uma linda menina TED bicolor de chocolate Pra Jade TED especiais, olha só esse olho azul Lindo, 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 lindo olho azul Olhos azuis, né gente? Olha só que linda que ela é Gente, eu vou pegar, vou virar ela aqui agora, olha aí Vou virar ela aqui pra vocês verem como é que é o outro ladinho dela Olha só, no outro lado é praticamente branquinha Olha só, que linda, que linda menina TED bicolor Chocolate, gente Pra Jade TED especiais